Oi pessoal, boa noite! Vamos falar hoje um pouquinho dos vikings. Vou dar um tempo aqui para a turma chegar e ir se juntando e a gente vai conversar um pouco sobre uma coisa diferente que talvez vocês não tenham ouvido muito falar, mas a escrita viking, escritas diferentes, né, que sempre causam um certo mistério quando a gente vê e fala, nossa, que legal essa letra, né, como que é interessante esse assunto. Então hoje a gente vai falar um pouco da história desse povo, como é que a gente consegue traduzir isso, né, e se vale a pena usar ou não, vocês vão decidir e vão pensar depois mais tarde em casa. Vou dar um oi para a turma que tá aqui. Oi Lu, um grande beijo. A Didi tá aqui. A Diana, minha aluna querida. A Erika. Olá Erika, que tal? Como estás? Um gosto ver-te aqui. Um abraço muito forte. Felicidades. Te mando um beijo. E o Yuka, um abraço também grande. Beijão para vocês aí. Então vamos começar, pessoal? Então vamos lá. Eu vou conversar hoje com vocês um assunto muito interessante, que é sobre a escrita viking, tá? Em especial, por que eu decidi falar sobre esse assunto? Porque, claro, eu assisto vikings, né? Premisa número um. E essa semana a gente assistiu a última temporada do viking. Enquanto eu tava assistindo, e assim, como grafóloga, né, vocês já me conhecem, sabem que eu trabalho com a grafologia, então meu olho tá sempre muito bem treinado, né? Então quando eu tô assistindo um seriado, principalmente seriados que são de vida real, que nem aquele seriado da The Crown, né? Da Rainha Elizabeth, eu fui atrás de um monte de escritas da família britânica pra entender se aquela história mesmo que tava sendo retratada era real ou se era norota, né? Porque a gente fica pensando, será que isso é verdade? Será que não é? Então, por via das dúvidas, eu fui pesquisar. E quando eu tava assistindo viking, me chamou muita atenção aquelas letras, né, na espada e muitos artefatos que eles usavam. E aí eu falei, nossa, esse tema acho que é interessante. Me despertou o olhar e aí eu fui estudar um pouquinho, decidi compartilhar com vocês. E hoje eu tô aqui pra fazer um olhar, né, pra o povo viking, pra entender um pouco dessa história e pra vocês entenderem como que é a mente de um grafólogo. Eu que estudo a escrita e desenhos, eu tenho uma maneira de pensar, de compreender as coisas. Então, o que eu procuro fazer? Vou passar pra vocês como que é esse olhar, tá? Então, olha só. A época, pra gente entender sobre a escrita de um grupo de pessoas ou então de qualquer coisa que a gente tá investigando, primeira coisa, você não precisa saber qual que é o idioma da pessoa. Fala assim, ah, mas eu não sei falar essa língua, eu estudo grafologia, então minha grafologia só vale pro português? Só pro idioma que eu falo? Não. Nós estudamos o movimento, tá? O grafólogo nada mais faz do que analisar a gestualidade, o gesto gráfico, esse movimento ao escrever. É isso que nós, grafólogos, fazemos. Então, a partir daí, qualquer coisa que você colocar no papel, seja um desenho, seja um rabisquinho, seja qualquer idioma que você fale, um especialista que traduz esses movimentos vai conseguir analisar, tá? Então, esse é o primeiro ponto que vocês precisam entender, a primeira premissa do estudo de uma personalidade ou do que tá ali naquela pessoa, né, atrás de quem deixou aqueles rastros, é exatamente essa gestualidade. O que a gente também consegue observar através do gesto, gente? O caminhar, não é? O falar, o se mexer. Quando a gente vê uma pessoa com raiva, uma pessoa estressada, a gente fala, se a pessoa tá nervosa, só de a gente ver a pessoa se mexer, não é verdade? Então, na hora que a pessoa vai escrever ou que aquele povo vai escrever, seja qual for o tipo de idioma ou desenho, a gente também vai entender essa gestualidade. Então, a gente vai falar dessa gestualidade do povo viking, né, do termo do... Quero começar falando sobre esse termo, né, da onde que vem o viking, da onde que chegou esse nome, né? Muitos historiadores têm aí algumas teses, né, e uma das hipóteses que eles colocaram é que o nome, o termo viking pode se referir muito a uma localização ali da Noruega, uma região que se chama viking. E essa região veio trazendo aí esse nome, né, que era um... O viking quer dizer navegador, os navegantes. Então, esses navegantes que se referiam às pessoas que moravam lá. Então, por isso esse nome viking. E os vikings, o que eles faziam, né? A era viking, ela foi muito marcada na nossa história, né? E gera bastante curiosidade porque a gente tem, lógico, a gente tem uma série agora, mas antes disso, mesmo antes, quando falava assim viking, a gente já ficava, assim, curioso sobre esse assunto. Achava que era demais, né? Nossa, o que que é esse... O que que tem por detrás, né, daqueles homens, guerreiros e tudo mais. Então, o que acontece? Olha só. A era viking começou em 793, quando eles atacaram o mosteiro de Lindisfarne, localizado no norte da Inglaterra. Então, os vikings estavam lá no... O que que eles faziam? Qual que era a vida do vikings? Por que que vocês precisam entender isso? Porque pra entender a escrita de um povo, claro que a gente vai analisar a gestualidade, como eu comentei. Mas a gente precisa entender o que que eles sentiam, o que que eles pensavam, como que era esse estilo de ser deles, tá? Então, por isso que eu tô contando um histórico pra vocês, né? A grafologia é uma parte do estudo daquele povo. Então, isso é importante a gente compreender como funciona. Então, vamos lá. Em 793 começou a era viking. Por quê? Eles saíram lá daquela região da Noruega, pegaram barcos, eles eram fazendeiros, eles eram navegantes. E aí, eles falaram, a gente tem que crescer, a gente tem que conquistar novos espaços, vamos aí pro mundo. Estão lá, remando no barquinho e olha, gente, como que eles navegavam? Só por Deus. Eles tinham os artefatos deles místicos, mágicos, que eu já vou falar um pouco pra vocês também sobre isso. E aí, eles entravam no barco e falavam, vamos que vamos, vamos ver onde a gente chega lá. Eles se guiavam até pela baleia. A baleia pulava pra lá, pulava pra cá. O que que a gente vai fazer? Vamos pra aquele lado lá. E assim foi que o povo chegou na Inglaterra. Só que quando eles chegaram na Inglaterra, o que que aconteceu? Eles viram uma igrejinha assim, falando, vamos lá pra ver o que que tem. Entraram lá nesse lugar dessa igreja e quando eles abriram a porta, o que que eles viram? Um monte de ouro, falaram, nossa, estamos no paraíso, né? E eles, vocês acham que o viking bate na porta e falou assim, por favor, dá o seu ouro pra mim, porque eu preciso lá, o pessoal lá da fazenda tá precisando, tá? Não, os vikings, eles queriam dinheiro e eles usavam o dinheiro, o ouro, como um pagamento mesmo, tá? E aí quando eles chegaram nessa igreja e viram, né, esse mosteiro cheio de ouro, falaram, nossa, vamos levar todo esse babado pra casa. E aí o que eles fizeram? Beleza, saquearam, mataram os padres e alguns sobreviveram, né? Um sobreviveu lá, não sei, mais ou menos assim, essa história e ficou lá pra contar. Tá, então o que que a gente sabe hoje do viking, né, do povo, desse povo, é por causa dessas pessoas que não morreram e que escreveram sobre essa invasão. Por que os vikings não sabiam escrever, né? Não sabiam escrever como a gente escreve hoje? Eles tinham outro sistema que é o que a gente já já vai falar. Então, olha só, a era viking foi de 793 e terminou em 1066, quando a Inglaterra foi conquistada por um outro general, um irmão do Guilherme, e aí sim teve a batalha e aí acabou, a era viking realmente em 1066. A sociedade viking, pessoal, ela era dividida em classes sociais, eles eram bastante organizados, viu? Não vai pensando que eles eram tão ogro assim, não. Eles eram bastante organizados, eles eram, os homens que eram livres tinham castas, assim, né? Tinha a galera que tinha grana lá, que era, não, grana, entre aspas, né, modo de falar, mas que tinham os bens, o que mandavam, tinha o senhor, por exemplo, o cara que era o bobadão lá da turma, ele tinha que ter um salão, era o salão do senhor, como se fosse um senhor feudal. Eles moravam em casinhas muito parecidas com aquele do filme Hobbit, sabe? Então, bem parecidinha. Eles eram muito linkados, viviam na natureza, Então, as casinhas deles eram cheias de matinho em volta, eles eram muito ligados à parte de conexão mesmo com a natureza, mas quem era que tinha mais dinheiro, precisava ter o seu salão pra fazer a sua assembleia. Então, como eles eram divididos em sociedades, né, escandinavas, tudo, eles faziam, eles podiam votar. Então, quem era livre tinha uma casta que eram os escravos. Essa aí, essa galera, não podia fazer nada. Essa galera só vivia no rala lá e nem votar podia, né, participar de tomadas de decisões. Não era votação, mas era tomadas de decisões. Então, os vikings, eles eram bastante organizadinhos, viu? Não vai pensando que era uma coisa meio bagunçada, porque não era. Eles eram bastante evoluídos de ponto de vista, considerando que a gente tá falando de uma era, né, imagina, 793, muito tempo atrás. Mas, gente, o que acontece? Ser viking, né, a vida de viking não era fácil, né? A gente sabe muito bem, através do seriado, né, do Netflix que tem pra gente assistir. Quem não assistiu, assiste, é bem legal. Quando tiver cena de sangue, você põe a mão na cara, faz igual eu, que eu não gosto de ver, eu viro pro lado. Mas é legal você saber a história. Mas o que acontece? Os vikings, eles começaram a crescer de uma maneira louca. Tipo, chegou uma época que os historiadores contam, né, que teve um surto populacional muito grande. E aí, o que aconteceu? Uma turma começou meio que a morrer de fome, né, de viking. Outros falaram assim, meu, sério, a gente não precisa ficar aqui. A gente vai ter que conquistar outros lugares. A gente vai ter que invadir vilazinha. Vamos tentar atacar, saquear as vilas ao nosso lado. E aí, a turma falou, vamos fazer isso. E, realmente, na veia viking, né, tanto que na escrita deles, como eu vou mostrar pra vocês aqui no final dessa, um pouco mais pra, daqui a pouco, na nossa live, deixa o pessoal ir chegando e eu tô contando essa história pra vocês entenderem. Eles eram muito vinculados à guerra. Então, quando a gente fala de, sim, de viking, pode ter certeza que nós estamos falando aí de uma época de guerra, né, de uma arte voltada pra fazer machado mesmo, pra arrancar a cabeça do povo. Eles, de fato, tinham toda essa veia guerreira. E, na realidade, também, eles, muitas pessoas pensam que os vikings eram somente os guerreiros, né, somente os piratas que iam lá e saqueavam outras terras e que matavam os outros. Mas não é. Muitas, isso aí o seriado não mostra. Mostra uma parte muito pouco, mas a gente fica com a impressão que todo mundo arrancava a cabeça lá, né, que todo mundo era meio que violento. Eles eram, sim, até por conta da própria religião que eles tinham e da crença que eles tinham como nos... A Yuka tá falando só os bárbaros, exatamente. Como a crença que eles tinham que fazer sacrifício. Então, naturalmente, eles já eram mais meio da espada, beleza? Mas, lá naquela época, também tinham muitos vikings que eles eram fazendeiros, gente. Olha só, eu fiquei passada quando eu vi isso. Eles eram agricultores, pastores, eles eram construtores, ferreiros, eles faziam artesanato, eles tinham muita habilidade manual. Se você vai ver sobre a arte viking, nossa, a gente encontra peças lindíssimas, maravilhosas, que os vikings faziam, faziam armas, inclusive, pra eles usarem nas batalhas bonitas. Porque eles tinham uma galerinha aí que ficava, que não eram os guerreiros, né? Que eles realmente usavam esse... Eles se dedicavam ao comércio através dessas outras atividades. Então, não era todo mundo que ficava lá no... Vamos arrancar a cabeça do meu irmão, né? Apenas uma parcela muito menor da população se dedicava à guerra, às invasões e à pirataria. E os vikings, olha só, ser um guerreiro pra eles era um negócio de luxo, era tipo uhul top. Por quê? Olha só que interessante. Se eles morressem, eles iam pra Vahala. Vahala era um lugar como se fosse os... Como se fosse os... Eles falam que era o Salão de Odin, né? Na crença deles lá, que eles acreditavam. Então, se eles morriam, falavam assim, Ah, eu vou chegar lá em Vahala, vai estar minha família inteira me esperando. Então, uhul, que bom, não tem problema não, né? Vamos que vamos. Então, eles, quando eles saíam, pegavam um barco e ia pra outro lugar pra conquistar um ambiente novo, um lugar novo pra eles se fortalecerem. O que que acontecia, gente? Eles iam com tudo. Eles falavam assim, ah, se eu morrer, tudo bem, não tem problema, eu vou pra Vahala aqui, mara. Então, quando um povo não tem nem medo de morrer, né? A gente fala que assim, ah, então tá tudo bem, né? Porque é que ele vai até o fim, né? Se você não tem medo de uma coisa que vai perder a sua vida, então qualquer coisa tá valendo, né? E ainda, olha assim, quem não morria e vencia na batalha ainda era comemorado como um vitorioso. Então, tipo assim, ó, no pior das hipóteses, tava tudo bem. Tava tudo sensacional, né? Então, ser um viking era realmente algo de luxo, né? Então, assim, ou eu vou ser homenageado ou eu vou pra Vahala encontrar a minha turma toda. Então, era algo bastante de quem tinha, né, culhão pra seguir em frente com isso. E a religião deles? O que que eles acreditavam? Agora a gente começa a se aproximar um pouco dos simbolismos que eu quero que vocês entendam. A religião deles era o paganismo, tá? O paganismo nórdico era uma religião muito praticada pelos vikings. Essa religião, ela tem muitas coisas sobre o xamanismo, sobre a magia e sobre as características daquela época que eles viviam. Eles também acreditavam não só em um deus, mas em mais de um deus. Eles acreditavam em Odin, em Thor e vários outros deuses que era a cultura deles, né? A crença deles. Só que acontece o que? Nesta crença que eles tinham, era normal, naquela época, a prática de sacrifícios humanos, né? Que foi uma coisa muito recorrente. A gente vê isso no filme do Netflix, né? A gente vê isso na série. E lá, quando eles estão, né, sacrificando uma pessoa, as pessoas eram, tipo, enforcadas em carvalhos, né? Pedaço de árvore lá, que era uma homenagem pro deus Odin, o Thor. Outras eram perfuradas por lanças, que eram ritos associados ao Odin. Outras também eram envenenadas, estranguladas. Então, a gente vê que tem mesmo bastante características. Como eu falei pra vocês, a guerra estava na veia desse povo, né? O tempo todo. Então, não tinha no mercy, sabe? Tipo assim, sem perdão. Não era assim, não. Era a punição, era realmente de vou arrancar a sua cabeça, vou te matar, né? Um negócio, assim, muito forte. Então, o sacrifício humano, ele era muito feito. E nessa época, por que que é bom vocês saberem disso? Porque eu acho muito interessante esses símbolos também. Mas lembrem também que quando a gente se conecta com símbolos, a gente se conecta com toda essa energia, essa vibração. E a gente precisa ter discernimento. Não sou eu, Letícia, que vou dizer o que é certo, o que é errado. Eu só acredito no conhecimento, tá? E que cada um de nós tenhamos discernimento pra saber o que é melhor pra nós e escolher com quem que a gente vai sintonizar, né? Eu tô falando com o maior respeito. Eu amo a história. Eu gosto muito de saber. Eu respeito tudo que as pessoas fazem. Porque eu acho que cada pessoa vai enxergar de uma determinada maneira. Mas é importante ter conhecimento, né? O conhecimento que vai te dar a diretriz. Se você vai ou não, por exemplo. Ah, Letícia, você tá falando bobagem ou não? Ah, vou ouvir o que ela tá falando. Se ela tá falando besteira, tipo, eu saio daqui. Você fala, ah, não, eu me identifico com ela. Então, eu vou ficar aqui. Então, eu vou ficar aqui porque eu acho que tem a ver comigo. Então, é isso, tá? A vida se baseia... Simples assim. Simples assim. Sem drama, né, gente? Então, vamos continuar aqui. Esses sacrifícios que eram feitos, as pessoas... Com quem que eles faziam isso? Desde prisioneiros de guerra, né? Pessoas que tinham sido capturadas. Ou também voluntários. Porque, como eu falei pra vocês, ser sacrificados... Naquela época, né? Na crença deles, ser sacrificados pra Odin, pra Thor, pra ir pra Vahala, nossa, era tipo o êxtase. Então, o que que acontece? Não era o pós-morte pra eles e assim, nossa, que luxo, ainda vou pra Vahala, né? É bem diferente, né? Essa é uma das coisas que eu amo quando eu tô estudando, porque a gente aprende a ver o mundo diante do olho de pessoas diferentes da gente. Que a gente fala, nossa, como pode, né? E, realmente, cada pessoa vai te abrir uma janelinha. Às vezes eu falo assim aqui em casa, nossa, se eu pudesse, eu queria ver a vida pelo olho de todo mundo. Porque eu acho que eu ia aprender tantas realidades diferentes que a gente não vai nunca viver o tempo pra entender toda essa dinâmica. Agora, se a gente tiver humildade, se a gente tiver disponibilidade, o coração mais aberto, a gente vai olhar as realidades que existem e vai discernir se aquilo é ou não pra você. Mas a gente vai olhar com respeito, cada um com a sua crença, cada um com o seu olhar. Mas a gente vendo, né? É interessante. Eu cresço muito quando eu me dou essa oportunidade e quero incentivar vocês a fazerem isso. Por isso que eu tô aqui nessa live hoje falando um pouquinho dos vikings, né? Essa, como eu falei pra vocês, os vikings, eles também eram fazendeiros, navegantes, tal, e faziam essas joias, né? E daí, desse lugar, daqui desse ponto, a gente vem com a escrita. A escrita dos vikings, ela vem de um alfabeto, um alfabeto que se chama Furt Hart. Não sei se eu tô falando certo, tá? Vou tentar passar pra vocês aqui da maneira mais correta. Essa escrita nasceu no ano 200 antes de Cristo, bastante antigo, né? Antes mesmo de ser introduzido o alfabeto latino. Como que era essa escrita, né? Essa maneira, esse alfabeto, ele era baseado em símbolos. Falando em símbolos, né? Vamos fazer pra vocês entenderem como funciona o desenvolvimento da escrita. Quando a gente vai pra escola, vamos agora entender, faz um parênteses, dá uma pausa na história do vikings, entendam um pouco sobre a construção da escrita pra gente entender essa parte do vikings, beleza? Vem comigo que eu vou ajudar vocês a seguir essa linha de raciocínio. Então, vamos lá. Quando a criança vai pra escola, tá? Aí ela vai aprender a escrever. Ela não sabe identificar que a letra A, B, C, D, E é a letra, né? Ela precisa de um passo a passo pra ela começar com o tempo a ouvir, identificar e aí sim falar a palavra ou escrever. Não é verdade? Não é assim que funciona? Então, esse esquema de aprendizagem, a gente fala que é o desenvolvimento da escrita, né? No desenvolvimento da escrita, a gente tem a primeira etapa, que a gente chama de logografia. A logografia, assim, às vezes você tá com a criança no carro, passa na rua, assim, vê, assim, o negócio da Coca-Cola. A criança fala assim, nossa, Coca-Cola, e você fala, ai, meu Deus, já tá lendo, meu pequeno já tá lendo. Não, gente, não é que a criança tá lendo. É que ela leu pelo logo. Ela acostumou a ver que aquele logo, as pessoas falam Coca-Cola, e saiu Coca-Cola. Assim como outros símbolos, qualquer coisa que ela venha ver, ela começa a associar aquele logo, e se chama logografia. Vocês já viram que até dá pra fazer uma brincadeira em casa? Você pega uma revista, vai montar um texto, ao invés de você usar as palavras, você usa desenhos. Vamos supor, hoje eu vou tomar um café. Você corta o desenho do café, e põe lá nesse texto que você tá fazendo. Então, todas as palavras que você for usar, você usa com desenhinhos, tá? Tipo uns emojis, assim. Você vai usar o emoji pra nossa língua de 2021, mas naquela época não tinha emoji, né? E nem tempos atrás. Então, a logografia, pode ser até que no futuro, o Suja já pensou em emojigrafia? Pode ser que exista, né? Mas lá pra frente a gente vai ver que babado que vai dar essa nossa fase aqui. Mas voltando, a logografia é a primeira etapa. A segunda etapa se chama pictografia. Pictografia vem da onde? De pictograma. Pictograma vem da onde? De símbolos, pique. Pique quer dizer desenhinhos, tá? De desenhinhos que geram imagens e que imagens levam as mensagens. Entenderam? Então, por exemplo, os homens da caverna... Perdão, falho minha vagaranta. Os homens da caverna, o que que eles faziam? Eles desenhavam lá na caverna, né? Na época da pedra lascada. Ah, a gente tem um monte de estudos aí da arqueologia que mostra o desenho do guerreiro com a arminha, aí o desenho dos boizinhos, né? Os hieroglifos lá do Egito tem muito disso. Isso se chama pictografia. Porque através desses desenhos você entende a historinha que eles estavam passando. Mas não pensa que a gente vai entender hoje, fala assim, ah, eu vou ver a história dos egípcios, vou ler aqui um hieroglifo. Você acha que você vai conseguir? Não, né? Você vai falar, pô, eu tenho que estudar esse negócio. E é verdade, você vai ter que estudar. Por quê? Porque muda, gente. Lá atrás, aquele símbolo pra aquele povo, naquela cultura, tinha uma característica. Então, pra você fazer um ajuste, uma leitura certa, eu vou mostrar pra vocês aqui. Vocês vão entender um pouco já já sobre a escrita dos vikings. que eles usam muito essa parte da pictografia. Você precisa entender qual que é a cultura daquele povo. Como que eles viviam. Então, eu tô contando pra vocês. Os vikings, eles eram guerreiros. Eles faziam sacrifícios humanos. Então, você acha que a escrita deles vai ser com um desenho de céu, as palavras deles vão ser nuvem, coraçãozinho. Não vai ser hashtag coração. Não vai. Vai ser hashtag marchadão, né? Então, vai ser mais ou menos um negócio bem intenso. Por isso que precisa entender todo esse histórico. Pra você saber ajustar o seu olhar praquilo que você vai fazer. Beleza. E a terceira etapa que a gente tem da leitura, do processo da escrita, se chama ideografia. A ideografia são os... transmite a ideia, o nome. Ideografia. Através da escrita, transmitir a ideia. E aonde que é usada a ideografia? Nas escritas chinesas, japonesas. Porque não tem, por exemplo, a letra A no japonês. Né? Um simbolinho. Uma vez eu fui pro Japão, eu achei muito bonito que... Tem um símbolo que eu gosto muito. Aí, o meu irmão fala japonês. O Diego do Hadayx Baker. Gente, vai lá, dá uma curtida no Instagram dele. Fazendo um merchan do meu irmão aqui. Faz uns bolos lindos. Meu irmão fala japonês. Pra ajudar. Aí, a gente tava num lugar e eu falei pra ele, Ai, Diego, eu gosto tanto desse símbolo. E era um símbolo que toda hora eu bati o olho e gostava. Eu bati o olho e gostava. O que que é esse símbolo? Aí ele falou assim, Esse símbolo significa floresta. Quando ele me falou isso, eu fiquei chocada. Por quê? Eu amo, amo em lugar que tem mato, que tem floresta. Eu fico assim, eu sou fascinada. Se eu tiver que escolher campo ou a praia, eu gosto muito de ir pra praia. Mas eu vou escolher o campo. As árvores, pra mim, é uma coisa que é muito forte. Sempre foi. Acho que até por isso que eu me interessei um pouco em ler sobre os vikings. Eles usavam muita madeira também. E aí, ele falou assim, Esse símbolo, ler, quer dizer floresta. Então, o que que é isso? Quer dizer que no japonês, a gente tem os nossos colegas que estão aqui conversando com a gente. A Marília, minha aluna, Yuka, também uma amiga querida que são japonesas, podem falar também. Os japoneses, né, eles se comunicam e usam esses ideogramas, a ideografia. Não é a letra, tá? Ótimo. Entendido isso, vamos voltar pra nossa conversa, nossa historinha dos vikings. Então, antes do alfabeto latino chegar lá atrás, né, antes de ter a igreja, porque lembra que eu contei pra vocês? Os vikings saíram do lugar lá da Noruega, foram naquele lugar da Inglaterra, invadiram o mosteiro, e aí que começou toda a história. E aí começou a grande briga eterna deles, né, que era o cristianismo querer que os vikings saíssem da religião, do paganismo, e virassem cristãos. Nos cristãos, eles já usavam o latim, os monges, eles já escreviam, já tinham a escrita, já tinha esse acerto, esse alfabeto, né, e aí o que aconteceu? Começou a rolar um mix dessa história, né, da escrita dos vikings com o que eles viam ali. Então, existe uma teoria de 1874 que houve uma adaptação das letras, das tribos germânicas que existiam naquela época, que eram dos vikings, com o alfabeto latim. Por isso que existem algumas letrinhas lá dos vikings, ou do alfabeto deles, que parece um F, né, vou até desenhar aqui para vocês. Tem uma que é muito parecida com a letra F. É isso aqui, ó. Opa. Não sei se vai dar para ver, tá? Dá um pouco para ver. Parece uma letra F, não é verdade? Então, essa letra aqui, ó, é um sinal que foi, é por isso que existe essa teoria que pode ser que foi, o alfabeto foi inspirado, né, dos vikings no latim, no latim. Outra coisa também que eu quero comentar com vocês é que a maioria dessas escritas dos vikings, a Yuka está falando canjis. Ah, obrigada, a Yuka do ideograma japonês chama canji. Muito obrigada. Arigato. Então, aí o que acontece? Os vikings, a maior parte das inscrições que eles faziam eram em pedras verticais. Por que, gente? Aí você fala assim, nossa, mas eles só escreviam na vertical? A maioria. Por que? O que eles tinham que escrever? Ah, a Grazi falou que está invertido. É que, gente, é que como eu estou fazendo na câmera, eu vou tentar desenhar o contrário, mas vai ser meio tenso para mim, mas eu vou tentar. Mas vamos lá. Olha só. Eles tinham que escrever, certo? A maior necessidade do ser humano é escrever, é falar, é se comunicar. Então, primeiro ele tenta com a boca, depois ele começa a escrever, se ele não sabe escrever ele desenha, né? Outros povos desenhavam, sei lá, porquinho, animalzinho para se comunicar. E aí o que acontece? Naquela época eles tinham que também se comunicar, mas não existia pergaminho, não existia papel para eles escreverem. Ah, pega o papel, escreve aí uma carta para Odin, não existia. Quando não tem um pergaminho, como não tinha isso, o que eles querem fazer? Eles vão usar o que eles têm na mão. Então, aí eles usavam o que? Pedra, né? Eles usavam espada, porque espada era um utensílio que fazia parte da vida deles como guerreiro. outra coisa que fazia parte da vida deles como guerreiro que era escudo. Sabe aqueles escudos que eles usam nas guerras? Então, era isso que eles usavam. Então, como que eles iam escrever? Se fosse no escudo, eles faziam o circular. Se fosse na espada, eles faziam vertical. E eles também, tem muita transcrição, gente, que eu achei em chifre, porque eles usavam também chifres de animais. lembra que a cultura deles, a religião deles é o paganismo. Então, eles sacrificavam animais, eles usavam muito desses elementos, porque remetia aos deuses que eles tinham a crença deles. Então, esses, a gente chama de suporte, tá? Quando eu falar suporte pra vocês, quer dizer, ou é canê, ou, perdão, ou é um papel, ou é uma parede. Suporte é onde você vai aplicar o teu movimento gráfico, o teu gesto gráfico, beleza? Então, o suporte deles naquela época era o quê? Pedra, era a caverna, era a árvore, era o chifre, entendeu? E nesses lugares, eles não tinham como não escrever se não fosse na vertical, que jeito que ia ser, né? Então, eles iam fazendo do jeito que dava, né? E aí que começa, então, as runas. As runas vêm desse alfabeto do viking, né? E por que que tem toda essa coisa assim, meio mágica, mística, né? Que muitas pessoas têm interesse em falar e ver sobre isso, porque como esses elementos eram o que eles tinham pra poder se comunicar, então muitos dos amuletos que eles usavam, ah, vai pra guerra, tá? Então, eles têm que ter um amuleto de proteção. Então, eles pegavam, sei lá, uma moeda, né? E foi, ia lá e desenhava na moeda um escudo. Então, ah, isso aqui vai ser seu amuleto de proteção. Aí, o viking levava pra guerra e tudo mais. Se ele usasse aquele amuleto, ele não ia morrer, né? E nesse amuleto era um desenho, era um escudo. Além da escrita, tinha esse desenho. E aí, eles misturavam esse alfabeto junto com os desenhinhos, né? Que eles usavam. Então, começou a dar-se, que eu lembro que eu falei pra vocês que eles eram pra fazer uns sacrifícios e tinham bastantes rituais religiosos. Então, aí eles começaram a usar esses símbolos também junto com essas letras e aí ficou tudo misturado. Então, por isso que é daí que veio essa coisa de falar escrita rúnica, as runas que eles usavam como uma superstição nórdica que era de ver, né? Aí, ó, se saiu esse símbolo aqui é pra você não sair e não seguir em frente. Ou então, se saiu esse outro símbolo quer dizer que vai ter uma guerra e você vai morrer. Então, veio desse lugar porque era a religião deles, né? Um símbolo daquela era que eles viviam. Aí, eu quero colocar aqui pra vocês, olha aqui uma outra coisa interessante antes de eu mostrar as letras. Eles gostavam muito de jogar. Olha que legal, não sabia disso. vocês sabiam? Os vikers jogavam, gente, que show, né? Eles jogavam jogos de tabuleiros. Achei o máximo. Aí, inclusive na Alemanha, a Alemanha tem o maior título de consumidora de jogos de tabuleiros do mundo porque nesses países nórdicos, né, mais frios, o clima, a região é muito fria e aí eles fazem o quê? Vamos ficar jogando, né? E os vikers já faziam isso. Já pensou, gente? A gente um dia vai no museu lá da Normandia, da Noruega e chega lá e tem um tabuleiro de adres com pele de animal. Interessante, né? Pode ser, quem sabe? Se alguém for, me conta. Aliás, tira uma foto, tá? E me marca nas redes sociais que eu vou amar, amo essas coisas. Então, vamos lá? Eu separei aqui pra mostrar pra vocês. Eu queria mostrar, deixa eu ver, acho que não vai dar certo fazer assim. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Peraí, gente, vem aqui pra mim, vê se vocês conseguem enxergar. Aí fica invertido, né? Eu vou tentar escrever aqui na minha luzinha. Deixa eu ver se tem alguma pergunta, se vocês perguntaram algo, como é que chama aquele desenho que nós assistimos. Ah, eu não lembro, Grazia, que desenho que é que você tá falando? Os canjistas, tá legal, ideograma japonês. Legal, gente. Acho que não tem mais nenhuma pergunta. Se vocês quiserem me perguntar alguma coisa, manda aqui, tá? Que já já eu volto aqui pra ver. Mas vamos continuar falando das letrinhas? Vamos? Vamos lá. Olha só. É mais ou menos, tá? Vou tentar escrever aqui que é tenso escrever ao contrário. Como eu falei pra vocês, a letra F, né, deles, não vai dar pra fazer. Vocês vão ter que, eu não vou conseguir, vai sair tudo ruim. Essa letra é a letra A. Ó. Essa aqui é a letra A. Olha que legal. Essa letra significa sinais, tá? Do alfabeto. Olha só, sinais. A letra B deles, o que é a letra B? Olha que legal. A letra B significa crescimento. A letra B, vamos ver se... olha que legal, que é bem parecidinha. Ó, a letra B e significa crescimento. A letra C significa abertura. É bem parecida com essa que eu fiz aqui pra vocês. Sempre percebam o seguinte, que eu quero comentar aqui, quem é a minha aluna que tá aqui na sala vai saber o que eu vou falar agora. Na grafologia, a gente estuda curvas e ângulos. A maioria dessas letras, essa letra C, ó, são angulosas. O que é angulosas? Ah, asterix. A Grazi lembrou. Angulosas é isso aqui, ó. Ao invés de ter uma curva, isso aqui é uma curva que é um ângulo, tá vendo? Faz um vinco aqui, ó. Tem um ângulo aqui. Esse ângulo na grafologia significa, sabe o quê? agressividade significa contenção. E lembra que eu comentei com vocês que eram o povo da guerra? Que eles já tinham essa parte de ser mais guerreiro? Exatamente. É daí que vem que a gente vê que até a maneira de escrever era meio anguloso. E outra coisa também, lembra o seguinte, que pra eles escreverem eles não tinham caneta, tá? Então eles tinham que usar um negócio que batia lá e furava a pedra. Como que eles vão fazer uma curvinha? Não dava. Então percebe que todo o sistema, né, existe, todo o sistema que a gente vê, existe uma explicaçãozinha ali por detrás. se a gente fala de tenacidade, de agressividade, de quando a gente tem um ângulo é obstinação, né, eu conseguir vencer aquilo, então aí sim a gente vai ver esses ângulos. E olha só de onde que vem, né, desse espírito de guerra, de contenção. E o que é curvo? O que é curvo, o que que acontece? Quando a gente tem uma coisa que é mais curvilínea, a água, se a água vai vir numa pedra, né, a água vem descendo, a água faz a curvinha na pedra, ela passa mais fácil, não é verdade? Agora se a água bater de frente nessa pedra o tempo todo, não vai. Então pra ficar mais fácil ela dá curvinha, não é? E a vida é assim, não é verdade? Se você bater de frente com as coisas, com as pessoas, você perde. E muitas vezes se você der uma curvinha, você vai fluir melhor. A bola roda porque ela é curva, né? Então tudo que vem da harmonia, daquilo que vai conseguir amabilidade, como eu já fiz vários postos aqui pra vocês, a gente vai falar da curva. E se a gente tá falando de um povo que é da guerra, é lógico que esses ângulos vão aparecer na escrita. Vamos ver a letra D? Olha a letra D deles. A letra D, ah, C eu falei, C significa abertura, tá? Naquele símbolo antigo. Vamos ver esse símbolo antigo da letra D? Olha que interessante. Vamos ver se eu consigo fazer o símbolo antigo da letra D. Ó, a letra D deles, gente, que legal. Esse aqui significa descoberta. Então imagina, não tem como a gente escrever algo só com esses, não tem, tá vendo? Não dá, não forma. Lembra que isso daqui, quem tá chegando agora, esse estilo aqui se chama, é, é pictograma, um desenho e do desenho a gente descobre o que que é que a pessoa tá querendo dizer. Não é letra, tá? A letra vai vir do latim, você, a gente vai, é outro sistema, tá? Aí o que eu tô falando, sim, é isso aí, cheio de ponta. Vamos agora a letra E. A letra E deles, como que era? Olha só, essa é a letra E, gente. Parece uma letra M, mas é a letra E. E dos Vikings, significa movimentos, movimentos. Eles nem sabiam, mas tinha a ver com português, né? Será que a gente fala? E a letra F? A letra F é bem parecidinha com aquela primeira. Lembra a letra A que eu coloquei pra vocês? A F deles é assim, ó, é pra cima. Parece uma plantinha crescendo, ó, né? Parece uma plantinha subindo aqui. Isso significa possessão, possuir, ok? E a letra G? Vamos ver se vocês sabem o que significa a letra G. A letra G é isso aqui, ó. Essa é a letra G. E letra G significa par... é... perdão, parceria. Parceria do Vick. A letra G perturbação e a letra G é a letra G, ó. É exatamente essa letra aqui. Muito interessante, né? Não tem... Deixa eu ver se tem mais algumas que... A I é igual, tá? A I se chama paralisação. Ah, eu quero falar da I. Vamos falar da I pra eu explicar pra vocês uma coisa. Olha só. Paralisação é a letra I. Deixa eu... A letra I é assim, ó. Olha que interessante. Essa aqui é a letra da paralisação. Por que que talvez isso possa significar paralisação? Isso aqui pode ser um bloqueio, certo? Como se eu fosse ter um bloqueio que eu não consigo fluir. Então, é uma letra que te trago, tá? Então, no alfabeto Vick paralisação. Olha a letra J. A letra J também é interessante. lembra que eu falei? Como é que a gente faria uma letra J noz, assim, com uma curvinha, né? A letra J do Vick vai ser assim, ó. Que legal. Dois sinais. Alfabeto Vick e o que que significa isso daqui? Colheita. Olha que legal. Pode ser um desenhinho de colheita, mas como a gente não viveu nessa época, a gente não sabe como que faz pra eles colherem. E se isso daqui era aquela foice que eles usavam pra colher? Percebe? Como a gente precisa saber do povo pra gente poder compreender essas ideias. Lembra que a gente tá falando aqui de ideograma, de pictograma, de passar a ideia através de símbolos ou de um desenho, né? Ou de um outro símbolo qualquer. E a letra K, pessoal? A letra K é assim, ó. A letra K. Olha que legal a letra K. A letra K. A letra K. Não parece uma boquinha aberta aquele sinal de maior? Então, e esse símbolo significa no alfabeto Viking abertura. Então, olha, faz sentido, não faz? Tá aberto aqui, ó. Sabe que na grafologia quando a gente tem letras ovais abertas à direita, que é isso aqui, ó. Isso aqui é uma letra oval aberta, né? É que tá invertida a minha lousa, gente. Desculpa, mas vocês vão ter que depois tentar ler. Eu vou, né, usar isso aqui ao contrário de vocês. A abertura pro lado direito aqui, né, a minha letra A que eu fiz aqui tá aberta à direita. Certo? Essa abertura aqui à direita porque tá virada para o contrário significa eu estar aberta aos outros, ao social, à minha família, aos meus colegas de trabalho, à direita ao futuro, né? Então, essa é a... Isso já quer dizer uma abertura e aqui quer dizer colheita. Perdão, colheita é o outro. Essa aqui quer dizer abertura também. Tá aberto esse símbolo. Então, percebe que mesmo que a gente tenha algumas coisas de outras eras, a gente ainda tem um símbolo de se expressar bem similar, né? Conforme a gente vai estudando, a gente vai vendo que faz sentido isso. A letra L é essa aqui. Olha, meu nome ia ser ao contrário. Letícia começa aqui em cima. Isso significa fluir, tá? Olha a letra que todo mundo hoje fala. Vou até tirar aqui do... Pra ficar mais fácil. Uma outra letra que todo mundo fala... Letra não, perdão. Fala o selfie, não é isso? é você mesmo, o seu selfie? Como que o Jung falaria... Tô numa viajada aqui. Na letra do do Nórdico aqui, ele colocaria isso aqui, ó. Isso aqui é o selfie, gente. Ó. Esse aqui é o selfie. Isso aqui, ó. Isso aqui é o selfie. E é a letra M. Essa aqui é a letra M. Tá bom? E quer dizer você mesmo. Deixa eu ver se tem mais algumas legais. Eu vou passando só as mais legais pra não ficar chato aí pra vocês que estão me assistindo, que eu não sei se tá chato aí pra vocês. Porque... Não sei... Supera... É... Olha essa aqui, ó. Separação. A letra O. Letra O. Separação. É bem bonitinha. Ó. Essa aqui é a letra O. E significa separação. Se a gente pegar essas letras aqui, elas estão sempre quando a gente assiste o filme do Vikings, lá, a série, a gente vê essas transcrições quando eles vão pro barco, que eles vão entrar num barco, naquele caminho de Kategat, né? Quem assistiu vê isso daí direto. Aquela saída deles tem uns mastros, né? E vai mostrando ali todas as letras que eles colocam. Então, agora que vocês já sabem, vocês podem dar uma consultada, né? E ver as letrinhas deles, o que eles queriam dizer. É... Olha essa daqui, ó. A letra P. A letra P é assim. Assim. Assim, 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 assim. A letra P significa iniciação. Então, se você fosse participar de um ritual lá naquela época, você ia receber esse símbolo aqui, né? De iniciação. A abertura da letra Q é igual aquela outra que eu mostrei pra vocês, que era da Oval também. A letra... a letra... Essa letra aqui tem bastante, ó. Vocês vão ver muitas dessas aqui. É isso aqui. Essa letra não é... Adivinha? Lógico que é. Só podia ser... É o S. Essa letra é S. Essa bateu. Por isso que a gente vê que pode ser que tenha uma influência do alfabeto latino quando eles começaram a meio que se juntar, né? Que ela começou a ter essa mistura do cristianismo com o paganismo que os cristãos queriam dominar. e aí algumas letras começaram a aparecer. Essa letra significa integridade, né? A letra S pra eles e tem esse símbolo. Ah, tem uma aqui que vocês vão amar, eu tenho certeza. Essa eu tenho certeza que vocês vão super gostar dessa daqui. Eu achei o máximo. Eu achei o máximo. Vamos ver. Essa letra é a letra... Essa dá pra até falar de grafologia. Que letra vocês acham que é essa? Vamos ver se alguém acerta aqui. Deixa eu dar uma olhada. Vai, gente, escreve. Vamos ver o que vocês acham que é essa letrinha aqui. Alguém sabe me dizer que letra vocês acham que é? Olha, eu tava na... Eu vou dar uma dica. Dica. Eu tava na letra S. Qual será essa, então? Vamos ver se... Quem acerta? Quem dá mais? Quem dá mais? Valendo? Ah, é! O Enzo já largou na frente. T, agiu. Isso mesmo. Letra T. Essa é a letra T no alfabeto dos vikings. Olha que legal pra gente falar de grafologia. Muito bem. Todo mundo acertou. Ótimo. Tô amando que vocês estão curtindo aqui comigo. Eu sou meio maluca, assim, mas eu já vi que eu achei uma galera maluca aqui, igual eu que gosto. Quando a gente faz a letra T na grafologia, qual que é o movimento da letra T? Acompanha aqui comigo, né? Eu ponho a mão no papel, eu subo, aí eu desço e, né, eu faço essa subida e essa descida, que meu T tá meio torto porque eu tô escrevendo aqui em pé, praticamente. Aí a gente faz esse cortinho, né? Então, pra que eu escreva a letra T, eu tenho que fazer força no papel, ou no lugar onde o meu suporte, que agora vocês são chiques, vocês sabem o nome das coisas, no meu suporte, que hoje o meu suporte é a lousinha. Então, eu faço com força no suporte e subo e desço. Essa subida e a descida, eu preciso fazer força no papel e colocá-la aqui, que é a letra T, alfabeto viking, alfabeto nosso, latino. Essa letra T significa na grafologia, tchananã, força de vontade, liderança. E aqui, lá, pros nossos queridos amigos caçadores de cabeças, arrancadores de cabeças, os vikings, essa letra significa guerreiro, que significa guerra. Como que é essa posição? Você tem que ter vontade pra desenhar isso aqui, tem que fazer força, sobe e desce, liderança. Então, olha aqui, o que vocês hoje veem nas letras, tem toda uma história de onde isso veio. Por isso que eu tô falando, quando você gostar de um símbolo, de uma letra, dá uma analisada pra ver o que aquilo tá vibrando em você. A gente não tá desconectado da nossa escrita, assim como dos nossos gostados, dos nossos pensamentos, a gente tá alincado. E toma cuidado pra ver que se você já é meio nervosinha, meio bravinha ou muito estressadinha, você ficar desenhando isso aqui, vai te aliciar mais ainda, né? A gente tem o estudo da grafoterapia, na grafoterapia a gente trabalha justamente esses gestos gráficos que fazem com que a gente possa melhorar o comportamento, transformar se você já está querendo. Então, por isso que precisa saber esses gestos. Na grafoterapia, a gente não vai mudar a sua letra. Na grafoterapia, o que a gente faz? A gente vai trabalhar os gestos, como eu tô mostrando aqui pra vocês, pra que a partir daí, se você estiver preparado, se você já estiver fazendo um acompanhamento terapêutico, eu com meus pacientes na terapia da respiração consciente, eu uso a grafoterapia, mas porque eles já estão respirando e já estão pleiteando uma mudança, já estão procurando passar por algo diferente. Vamos falar da letra U? Então, a U, já que vocês estão animados aqui, falta pouquinho pra acabar a nossa live, mas eu vou tentar correr um pouco aqui, essa aqui é a letra U. Ai, espera que eu consigo. U. Ah, tá meu torto, mas é pra entender. Essa aqui é a letra U. A letra U significa força, esse símbolo também é bem interessante. Por que? Eu digo que é interessante. Olha só esse ponto mais alto. Perdão, vocês não estavam vendo, eu estava só olhando. Esse ponto mais alto aqui, né? Isso, quer dizer, esse símbolo significa força, fortaleza, uma fortaleza. é possível também que seja o símbolo de os próprios, se a gente vê nos filmes da Netflix, a gente vê que lá em Categate, né, eles construíram os fortes. Então, esse símbolo no alfabeto rúnico e no alfabeto dos vikings vai simbolizar força, porque talvez tenha a ver com a imagem que eles viam, né? Outra, deixa eu ver outro símbolo legal, a proteção, vocês querem saber a proteção? Qual que vocês querem saber? Tem algum aqui que vocês querem saber? Defesa, proteção, eu vou falar aqui, vamos lá, ó, defesa, proteção e fertilidade, acho que tem uns aqui legais que são, não, vamos falar da defesa, defesa que é o Y, o Y para eles que significa defesa é isso aqui, ó, parece uma seta, né? Parte de cima e parte de baixo, isso daqui é defesa e faz sentido, quem estuda grafologia e que é minha aluna, ó o ângulo aqui em cima, na zona superior, o ângulo embaixo, parece, perdão, parece dois arpões, não parece? Um arpão para cima e um arpão para baixo e coincidentemente para eles isso simboliza defesa, é possível, como a gente está falando de uma realidade que eles viviam, é possível que, por exemplo, isso aqui pode ser, sabe o que? As armas que eles usavam, eles não eram ferreiros, eles usavam armas, então, pode ser que, por isso que isso aqui, esse símbolo vai simbolizar a defesa e proteção, vocês querem ver da proteção, deixa eu ver, falta só um, cinco minutinhos para a gente acabar aqui, porque eu não quero que desliga nas nossas caras, quero me despedir de vocês, proteção, proteção é isso aqui, gente, ai, isso saiu horrível, pera, dá um tempo aí para mim, que saiu horrível minha proteção aqui, isso aí eu zoado, não justo esse, não, calma aí, ai, gostei, ó, é a letra Z, tchanam, olha, na verdade, esse desenho está parecendo uma pessoa com as mãos para cima, assim, ai, socorro, mas não, isso aqui é proteção, parece, na verdade, é um garfo, né, parece um garfo e simboliza a proteção, interessante, né, e eu acho que é isso, tem muitos simbolinhos mais aqui, que eu falei para vocês os mais legais, acho que os mais interessantes, que acho que vale a pena a gente comentar nessa live, e é isso, ai, tem um aqui, eu vou pôr o último, que eu achei ele bonito, eu achei bem bonito esse símbolo, é a letra N e G, junta, a letra N e G, junta, tem um símbolo muito bonito, que é assim, ó, olha que bonito, ai, o meu é muito torto, gente, os vikings teriam se matado, fala Letícia do céu, que péssima, esse símbolo aqui, significa a letra N e G, junto, e tem a ver com fertilidade, olha só, né, talvez o homem e a mulher, não sei, né, tô aqui viajando na maionese, quem sabe mais pode falar, né, não sei também tudo, tô dizendo o que, eu imagino que seja, tá, porque a gente vê um encaixe, né, a gente vê como se fossem duas partes se encaixando, então, é isso, gente, essa foi nossa live de hoje, meio maluca, né, que eu inventei, assim, de última hora, mas achei interessante compartilhar com vocês, e espero que vocês tenham gostado, deixa eu ver se tem alguém me perguntando alguma coisa, deixa eu ver se, é cinco minutinhos, vamos ver se tem alguma pergunta aqui, parece tridente de Netuno, é, aquele símbolo parece mesmo, a gente se junta, você beleza, é, gente, amei, ó, pelo menos tem 15 pessoas aqui que provavelmente é meio maluquete, igual eu, é, ai, que bom, obrigada, gente, fico muito feliz de vocês terem gostado, peço pra vocês, por favor, é, me darem ideias, sugestões, por quê? Eu gostaria de fazer uma live toda quinta-feira, mas pra gente fazer uma live toda quinta, eu preciso que vocês me tenham ideias, né, gente, porque eu sei um monte de coisa, mas eu não sei exatamente o que vocês gostam de ouvir, alguns de vocês já me falaram da escrita grega, posso preparar um assunto, vou amar conversar, bater um papo aqui, mas eu gosto muito de, é, dessa interatividade, isso pra mim é bem importante, que eu sei que o que eu tô falando tá fazendo sentido pra vocês ou não, tá bom? Então, mandem mensagem pra mim, pode mandar inbox, respondem meus stories, quando eu pergunto, gente, o que vocês querem falar? Aí, a semana que vem, a gente pode se encontrar de novo, na quinta-feira, e marcar o nosso encontro, nas quintas-feiras, às 20 horas, e bater um papo, sobre um assunto que vocês tenham interesse, dentro da grafologia, que é o meu trabalho, tá? Mais ainda, não é só pela questão de curiosidade, sabe, pessoal? Mas é pra que vocês comecem a olhar pras coisas, pras pessoas, pras pessoas em eleger, escolher, fazer escolhas melhores, mais conscientes, e saber o que que você tá vendo ali na sua escrita, ou na escrita de alguém, e que, poxa, isso aqui não tá legal em mim, eu queria mudar, né? Ou então, por que que você tem sempre aquele mesmo comportamento? Então, mas a gente vai por partes, tá? De maneira que vocês curtam essa viagem, tem que ser legal, tem que ser divertido, eu sempre falo isso nos meus cursos, se for pra gente estudar, meu, que seja legal, que a gente possa falar, que a gente possa se expressar e ser quem a gente é, né? É isso que eu prezo muito. O Enzo escreveu aqui, Letícia, caí por acaso aqui, Oi Enzo, acabei de te ver, seja bem-vindo. Pesquiso muito tempo as runas, porém acho diversas formas de cada letra, aí fica perdido, isso tem algum motivo, ou sou só informações erradas? Agora que eu vi sua pergunta, rapidão. O que acontece, Enzo? Depois, me manda o seu e-mail, eu achei um livro muito legal sobre esse assunto que você me colocou, me passa o seu e-mail no direct, que eu vou te mandar esse livro que eu achei, não sei se você já viu, ou enfim, mas o que acontece, o que eu descobri nessas investigações que eu fiz? que as runas, elas tinham um símbolo, e aí com o tempo, com essa chegada do alfabeto latino, com a chegada do cristianismo, eles começaram a desenvolver mais grafemas, então eu fui ampliando, no começo eram poucas, aí com o tempo foi aumentando, então do meu ponto de vista, leiga, mais que uma lidinha aí, no que eu andei estudando, eu acredito que tudo isso vale, é só como se fossem novas edições, que eles foram pegando mais símbolos, isso foi ampliando o olhar deles, porque quanto mais, eu acho que eles chegaram até em 24 ou 26 grafemas, e que muda mesmo, porque tem a ver com o objeto, que eles, sem contar, tem que lembrar outra coisa também, as runas, não tem só a runa viking, a gente tem a runa dos celtas, tem as runas célticas, então tem muita informação, que vem mesclada, a gente pode depois falar isso, numa outra live, tá bom? Quero agradecer super, vocês, 20 e 58, tô olhando aqui no relógio, muito obrigada pela presença de vocês, tô muito feliz de estar aqui, e agradeço pelas participações, queria pedir pra vocês compartilharem, pede o pessoal, seguir aqui o meu perfil, eu tô fazendo de uma maneira que, eu quero muito que as pessoas aprendam a grafologia, que seja interessante, seja divertido, que seja legal, e que te traga valor na sua vida, você como profissional, que esse conhecimento possa te servir também, quem sabe mais pra frente você vai fazer um curso comigo, tá bom? É isso, gente, obrigada, boa noite, beijo, obrigada pros amigos que estão aqui, ó, tem o Ricardo de Cananeia, ai gente, eu fui passar, o final do ano lá, tava maravilhoso, muito bom, em Cananeia, beijo pra todos, boa noite, e espero ver vocês já já, graças Eliette, que tá, Eliette tá em Nicaragua, e a Erika tá no México, muitas graças, minhas queridas colegas, um gostasso de vê-las aqui, mando um beijo, muito grande, muitas graças, seguimos em contato, boas noites, boa noite, pessoal, até a próxima, até a semana que vem, manda mensagem pra mim, até, beijo, tchau, tchau,